E galera, no vídeo de hoje eu abusei aqui no Reddark enquanto eu tava em live lá na Twitch Tinha mais ou menos umas 100 pessoas em live porque eu voltei agora a fazer live Inclusive o link tá na descrição, vai aí me acompanhar, tem live todo dia, tá? E a gente abusou juntos aqui no Reddark, véi A galera do chat me dava as ideias do que eu podia fazer e eu ia fazendo aí, ia abusando para as pessoas fazendo o que elas queriam, né? No final de contas eu acabei ajudando, dei pra cada player aí um item, vocês vão ver que isso foi bem divertido, eu ter dado um item específico pra cada E eu tô postando só porque a galera do chat disse que tinha ficado legal, tinha ficado divertido, engraçado Então deixa aí o seu like também, beleza? E acompanha as lives, véi, tá rolando live todo dia lá e lá nas livezinhas você pode ganhar um Minecraft original direto da Mojang Pra você saber como é que isso funciona, vai lá na minha Twitch que o link tá na descrição e digita exclamação mine grátis lá no meu chat da Twitch, beleza? E aí o bot vai te explicar como você pode pegar um Minecraft original direto da Mojang Então basicamente é isso, agora sim bora pro vídeo e vamos lá Tá, vamos lá então, é o seguinte, eu vou usar a Game Mod, tá? Nessa partida de Bad Wars E eu quero que vocês me falem o que fazer, eu quero que vocês me deem as dicas aí Eu já tô pensando num bagulho que eu queria fazer, que é o seguinte, calma aí Uh, quanto tempo que eu não voava num Bad Wars Hum, isso tá me lembrando coisas Tá, peraí, eu vou fazer aqui uma proteçãozinha Ó, ninguém vai saber Mano, nem dá pra dizer que eu tô trapaceando, né? Ou dá pra perceber, dá nada, pô O que mais eu posso fazer? Vai, agora eu vou começar a pegar a ideia de vocês Eu vou só dar uma protegidinha aqui, ó, só pra fingir, tá ligado? Aí, ó, nossa Nossa, não dá nem... Não, mano, vai dizer que tá em uma cama escondida aqui Não tem família Que cama? Tá, aqui, mas eu posso fazer chat, vai, fala aí, fala aí E se eu der Fireball pros caras? Ih Meu Deus Qual é, cara? Eu sou um mágico! Uh, pega aí, cara Pega aí, cara Pega aí, cara Ó, eu vou dar um item pra cada jogador Vai, esse cara aqui vai ser o cara das Fireball O branco vai ser o cara do quê? A gente vai dar o quê pra ele? Fala aí, chat Banana player, ele vai ser o cara Peraí, banana, dá uma descidinha aqui Opa, cuidado aí, banana Ele vai ser o cara Ele vai ser o cara das poção Tô, cara Você vai ter muito Stadamage Faça bom uso E eu vou dar... Speed 2 pra ele também, vai Usa aí Encheu o maluco de poção, tá Diogo Esse cara aqui, como ele já tá sem cama Ele vai ser o cara Ele vai ser o cara das maçãs Peraí, peraí, cara Peraí, cara Ih, cuidado, cara Ô, banana Que isso? Nossa senhora Calma, cara Calma, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá tendo uma... Os caras tão tretando Tá, eu vou dar 3 packs de maçã Na hora desse cara Se ele morrer, eu vou ficar muito puto Aí, aí, aí 3 packs de Gapple E o banana... Meu Deus Vai ser uma batalha épica O cara das poções Contra o cara das maçãs O que ele tá fazendo? Ele tá batendo no quê? Nas músicas? Nas jukeboxes? Ó Ó, o combo da poção Combo da poção Banana player rushou Não consegue dar dano nenhum no cara Vai morrer Meu amigo Ai, velho Tadinho O cara foi de base, cara Tá, vamos ver Deixa eu ver esse Z lá Caralho Barra TPZ Z lá O que eu dei pra esse cara aqui mesmo? Eu não lembro que eu tinha dado pra esse cara aqui Tá bom, eu lembrei Eu lembrei Acabei de lembrar que eu dei pra esse cara Falei bom pra caralho Meu Deus Ai, eu tô passando mal Tá todo mundo sem cama ou não? Não, é só o verde que tá sem cama, né? Beleza É só o verde Mas, mano, eu dei muito bagulho pra ele Eu vou dar ainda De brinde De brinde Eu vou, ó Ó, calma aí Calma 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 Calma, homem Duas enderpeel Ó Deixa eu se acalme, hein? Ih, o cara largou Morreu Tá chutado Ah, não Ah lá Ih, a batalha Banana player Contra Diogo Santos Uh É o cara É o cara das maçãs de novo Contra o cara das poção Vambora Ele nem usou o speed dele, mano Eu dei um monte de speed Ah, mas ele morreu É verdade Agora ele não é o cara mais de nada E o Diogo ainda continua sendo player imortal Meu amigo, que combo? Banana player, combadaço Ah, deixa eu, deixa eu, deixa eu ir lá Galera, o que eu posso dar pra ajudar o Banana? Calma Ele tá, ele tá triste Calma, Banana Calma Tá tudo bem, Banana Eu sei que você não, eu sei que você não joga mal Eu sei que ele não te combo É, porque você é ruim Tá bom? Eu sei que você não errou mira O problema é que ele tá muito forte Mas a gente vai te deixar forte O chat vai te deixar forte, Banana Vai, galera O que vocês querem que eu dei pro Banana? Um pack de Dima Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Valeu o chat Ele mandou um valeu o chat Eita Meu amigo O cara das Fireballs saiu da casinha Saiu da toca Meu Deus do céu Olha essa briga Olha essa briga, chat O que que tá acontecendo, cara? Sai daí, Banana Vaza, mano O Banana não sai Ele vai morrer com o pack de Dima na mão, véi Corre, Banana Corre Ai, meu Deus do céu Não, Banana Meu Deus, Clutch É o Clutch do Banana Ai, o Clutch do Banana Meu Deus Nossa, o cara tá muito puto O cara das bolas de fogo tá muito bolado, tio Ele guardou Ele guardou os diamantes Uh, uh, hora do PVP Banana mais uma vez Vai de vala Ah, Lacraia lagou Uh, que sorte Nossa, ele pegou tudo Ele ficou louco com o poder Ele ficou louco Você não é o cara das bolas de fogo O Zé Lacraia é o cara da bola de fogo Então vai ser devolvido pra ele exatamente o que ele tinha Tá tudo certo Cadê o cara do verde, mano? Barra TP Diogo Santos Olha lá Olha lá o cara do verde Que eu dei só maçã Ele tá indo destruir a cama do É a minha cama, ô Ô, Zé Tá indo destruir a minha cama, tiozão Tá indo destruir a minha cama, tiozão Tu acha que isso é o quê? Tu acha que isso é o quê? Já gastou um enderpew Vai, palhaça Vai, palhaça Agora você tá lutando contra um hacker Agora você tá lutando contra um hacker Vai, vai, vai Ó o hackerzão aqui, ó Nem encosta, nem encosta Nem encosta Nem encosta Nem encosta Nem encosta Sai fora Sai fora Mete pé Mete pé Desgraçado Tá pegando meus minérios ainda, véi O cara sabe que ele não morre Filha da mãe Depois dessa, vocês querem que eu faça evento Ou que eu jogue o bedwarzinho normal? Vocês que sabem, galera Nossa senhora Nossa senhora Tá rolando treta, maluca Ah, de novo esses caras De novo esses caras Eu vou colocar esses caras Todos no meio, tio Pronto Deixar esses caras Pra tretar aí um pouquinho Só pra dar uma emoção aqui, ó Ó, ó os caras Ó os caras Uma protegidão Ih, comeu uma guepo Comeu uma massa dourada Só que agora o banana Não precisa correr tanto não, véi Porque ele pode Ele vai correr Ele não vai conseguir nem correr Uh, conseguiu Não, tenta derrubar ele não Isso, isso Calma, calma Era a última massa dele, será? Ai meu Deus E o banana vai atrás Não, ele tem What? Ah, ele tem mais quatro Eu dei cinco pra ele, né Verdade Não, banana Meu What? Largou Errou Meu Deus Que feiura Os caras se errando a mira, mano Boa, boa Gostei dessa ideia Levar eles pra Pra fazer MLG, né Vamos levar eles pra fazer MLG, então Todos tenham seus baldes No já Três Dois Um Já Banana Player foi primeiro Fez MLGzinho Diogo acertou também Ih Alguém Errou Zé Lacraia Errou Ai meu Deus Zé Lacraia Errou Boa, boa, boa Temos apenas dois finalistas Diogo Santos E Banana Player Mano, o maluco errou muito O maluco errou muito Chapa Tá, vamos lá Ah, Diogo Santos Não, Diogo Santos Três Dois Um Gol Uh Diogo Santos Acertou O Banana pulou O Banana pulou Não valeu, hein O Banana vai ter que fazer de novo Ele pulou na água do cara Ele pulou na água do cara Banana vai fazer de novo Pulou na água do amiguinho Pulou ou não pulou? Ou eu tô maluco? Se falar que eu tô maluco Eu ponho os dois pra fazer de novo Mas se não Eu acho que ele Ele, 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 né Não foi E aí, o que vocês acham? Pulou na água do amiguinho ou não? Pulou Ah, então vai de novo Vai de novo Três Dois Um Gol Gol Vai Bananinha Vai Bananinha Errou Aê Diogo Santos O homem das Das maçãs Olha lá, olha lá A última trollagem Quer ver? Quer ver? A última trollagem A última trollagem Ninguém fala Ninguém fala nada Ninguém fala nada, galera Ele não vai perceber Ele não vai perceber Quebra aí Ele não vai perceber Ah não Desgraçado Ele conseguiu Eu achei que não ia dar pra quebrar esses blocos ali do lado GG, mano Então o Diogo Diogo Santos Ganhou Boa